Fala galera do YouTube, bem-vindos ao universo das carnívoras, eu sou Rafael Ferraresi e hoje nós vamos falar a respeito de algumas plantinhas bem legais, que são as sarracênias, sarracênias da família de sarracênias ceai, são plantas naturais do norte da Flórida e leste do Canadá, absolutamente ali mais ou menos, vamos colocar assim, elas podem ser encontradas em muitos lugares dos Estados Unidos, lá da América do Norte, são plantas muito comuns na verdade, são plantas características de regiões onde tem movimentação de água e uma leve camada de musgo, turfa ou qualquer tipo de vegetação que possa abrigar essas plantas na superfície, tá bom? São plantas que adoram água e sol, eita, que legal água e sol, é tudo que tem aqui no Brasil, então é uma planta que é permitido cultivo aqui no Brasil de boa, na boa, existem até mesmo muitas empresas aí de bufês e decorações que vocês vão perceber que elas utilizam sarracênias em decorações até de casamentos, de festas, alguns jarros bem maiores, tá, é muito comum, é um jarro que se ele for mantido em água, numa decoração ele pode ficar muito bem, muito feliz, tá, mas ele vai perder as propriedades de planta carnívora, é claro, bom pessoal, sarracênias são muito fáceis de cuidar, tá, elas não gostam de ambientes internos, por que elas não gostam de ambientes internos? Porque são plantas do lado de fora, elas adoram sol, na maioria das vezes essas plantas precisam de mais do que 6 horas de sol por dia, tá, o princípio da sarracênia, na maioria das vezes, é, ela aguenta o sol, temperaturas muito altas, acima de 38 graus Celsius, tá, é, mas desde que o substrato, no caso aqui, onde a planta está plantada, esteja com uma temperatura adequada, por isso que o ideal é que haja corrente de água, ou que haja água sempre por baixo do vaso, ah Rafael, mas eu posso manter ela, regando ela? A não ser que você faça a rega dessas plantas, 3 vezes ao dia, em horários alternados, é, o ideal é que você mantenha ela dentro de uma bacia com água, geralmente é, bem parecido com a dionéia, com água até a metade do vaso, tá, quando a temperatura subir muito, muito, muito mesmo, 38, 40 graus, aí onde você mora, o ideal é que você é, regue essa, esse substrato aqui por cima, apenas para manter as raízes mais frescas, né, o ideal também é que essa planta aqui, ela tenha um substrato mais arejado, né, mais drenado, que não fique tanta água aqui por cima, até mesmo para evitar que as raízes apodreçam no geral, tá, algumas espécies, como essas daqui, ó, peraí, eu vou lá, olha só, como essas daqui, ó, hidrozeira, é, perdão, sarracenas purpúrias, psittacinas, tá, elas preferem um ambiente mais submerso, água mesmo, ambiente atolado, com muita água, tá, então elas crescem geralmente em pântanos, em regiões inhabitatis, vocês podem ver que algumas espécies você pode encontrar boiando na superfície, pela leve camada de musgo que se encontra naqueles locais, tá, o ideal é que você mantenha sempre o substrato muito, 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 muito úmido, e que fique em um lugar que tenha muito sol, tá, esse é o princípio básico da sarracena, ah, Rafael, mas eu posso manter ela em um lugar mais abafado, mais fechado? Você até pode, mas a luminosidade tem que estar acima, velho, 50% na boa, tá, elas gostam muito de sol mesmo, e quanto mais sol, mais frondosas elas ficam, tá, vamos lá, eu vou voltar para o outro lado, que aqui está meio incômodo para mim, bom, o ideal de sarracenas, na verdade, é como que funciona a alimentação dessas plantas, né, como que elas trabalham aí para poder receber os seus nutrientes, sarracenas não precisam ser alimentadas como algumas pessoas fazem com dionéias, tá, vai lá, coloca dentro da boca da trampa, né, da armadilha, você não precisa fazer isso, tá, o ideal é que essa planta, ela faça a sua alimentação sozinha, e eu vou te falar a verdade, isso aqui é um caçador voraz, tá, sarracenas são plantas que atraem os insetos por um néctar, vou fazer a volta aqui, que está aqui nas bordas, é muito comum se você olhar ou chegar o nariz aqui perto, até mesmo arriscar por a língua, ela apresenta um néctar aqui na borda, nessa borda aqui, que é virada para fora, tá, que atrai os insetos, isso é muito voraz mesmo, porque o inseto, o que que acontece, o inseto ele entra por aqui, tá, ele vai se alimentando desse néctar que tem por aqui, e ele vai querer buscar mais néctar, porque o inseto ele quer buscar mais, e ele vai acabar entrando mais, e ele vai acabar entrando mais, e ele vai acabar entrando mais, até ele cai lá dentro, tá vendo ali dentro, tem inseto pra caramba, ó, meu dedo tá aqui, ó, ó, tá vendo a sombra do meu dedo, ó, ali embaixo, onde está meio preto, é inseto, cara, aí o que que acontece, o inseto cai dentro desse jarro, e ele começa a escorregar pra dentro, escorregar pra dentro, porque as paredes são lisas, e elas acabam ficando mais lisas, e vão ficando mais lisas, até ele cair numa região aqui dentro do jarro, onde ele não consegue mais sair, ele acaba morrendo, e se decompõe, a partir da decomposição desse inseto, é que essa planta se alimenta, tá, a sarracênia, nesse caso aqui, ela possui nas bordas, dá só uma olhada, tá vendo esses pelinhos? Muito bacana né, esses pelinhos eles não estão aqui à toa, e nem essa borda é virada pra fora, à toa também, essa borda é virada pra fora, e é vermelhinha desse jeito aqui, justamente pra chamar a atenção do indivíduo, abelhas, moscas, pernilongos, qualquer tipo de bicho, sei lá, pernilongo não, porque o pernilongo ele se alimenta de outro tipo de fonte, né, sangue humano, mas, insetos que precisam de néctar, como até mesmo algumas borboletas, acabam caindo aqui dentro, ao pousar nessa região, eles vão entrando, buscando o néctar, eles ficam presos, aí entra em ação esses pelinhos ali, ó, tá vendo? Talvez você não esteja vendo muito bem, mas esses pelinhos, você repara só, eles são virados pra baixo, por que virado pra baixo? Porque o inseto vai tentar voar pelo tubo, o tubo já é estreito, as asas vão bater, e ele vai cair, principalmente quando o jarro está vazio. Mesmo aqui em cima na borda, quando ele tentar voar, as asas vão encostar nesses pelinhos aqui, e eles vão cair também. Todo o jarro é forrado desses pelinhos pra baixo, pelo menos em alguma parte, no percurso, justamente pra evitar que o inseto volte pelo mesmo lugar de onde ele entrou, tá? Então entenda que aqui nessa borda é cheio de néctar, e a partir do néctar, o inseto é atraído, tô revisando, tá galera? Repetitivo, né? O inseto é atraído, cai aqui dentro, ele cai aqui dentro, tenta voar, não consegue, por quê? Porque é muito liso, e porque aqui dentro e aqui na borda, eu tenho vários pelinhos que dificultam o bater de asas pra liberdade. Tá bom? Vou voltar aqui dentro aqui, ó, dá só uma olhada, tá? Aos poucos, conforme o inseto vai se decompondo aqui dentro, as paredes vão ficando mais estreitas, mais estreitas, e eles vão acabar se sedimentando, vão acabar se solidificando aqui dentro, e a decomposição desse inseto é que faz com que essa planta se alimente dos nutrientes do mesmo. Essa espécie que vocês estão vendo aqui é um híbrido, é de leucofila versus, quando a gente diz versus, aquele xzinho, é que ela foi cruzada com uma outra espécie, versus purpúria, versus sarracênia purpúria. Leucofila, você pode ver que ela tem essas bordas aqui, todas pintadinhas, purpúria vermelha e com essas abinhas aqui na beirada, então saiu esse híbrido maravilhoso e lindo, tá? Que Deus deu sabedoria pro ser humano fazer. Tá bom, galera? Bom, e aí, Rafael, como é que funciona isso aqui? Tem uma hora em que ela captura tantos insetos, mas tantos insetos, que alguns jarros desse podem começar a apresentar mau cheiro, tá? Então, não se preocupe, vai ser muito comum isso acontecer. Ali eu tenho algumas presas voando. Eu tenho outras espécies de sarracênia. Eu tenho sarracênia purpúria, leucofila versus purpúria. Eu tenho purpúria versus cats bay. Eu tenho aqui uma flava ornata red truth. Acredito que seja assim que se pronuncia, tá? Eu tenho aqui uma leucofila albina, alba, tá? Eu tenho outra purpúria aqui. Tá, perdão. Essa aqui é flava versus purpúria. E essa aqui é a purpúria versus cats bay, tá? E eu tenho outras lá, algumas espécies mais difíceis de cultivar, como essa red tube aqui, que é a rubricorpora. Aí uma característica muito legal é que elas entram em dormência. Como que é acionada a dormência dessas plantas? A partir da queda de luminosidade e a partir das baixas temperaturas. A planta é um ser, assim, bem sensitivo. Então elas identificam quando a temperatura cai muito. E até mesmo, após completar o seu ciclo, elas acabam entrando em dormência. Nas baixas temperaturas, o que vai acontecer com a sua planta? Geralmente, a partir de fevereiro, entre fevereiro e junho ou julho, quando as temperaturas são bem mais baixas. Ela vai secar. E ela vai se fechar exatamente no centro dela. No bulbo interior. Tá? Então aí o que que acontece? Ela vai secar, vai ficar assim, ó, marronzinha. Deixa eu dar um zoom aqui. Ela vai secar, vai ficar assim, marronzinha, ó. Ela vai começar a ficar seca, 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 seca. E vai sobrar só aquele talinho ali, ó. Tá? O ideal é que quando ela começar a acordar, você corte essas folhas velhas e dê espaço para as novas folhagens. Tá? Que aí ela vai vir muito mais bonita e muito mais interessante. Algumas espécies ou localidades que estão em outras localidades do Brasil podem não apresentar dormência. Então é comum que algumas delas não entram em dormência, assim como essa criatura aqui, ó. Que eu não sei por que que ela não entrou em dormência uma vez que ela está no mesmo habitat das outras. Mas planta varia de planta para planta. Tá? Então, o que que acontece? Na dormência, na época de hibernação, elas vão secar as suas folhas, assim como essa daqui, e elas vão dormir. É muito comum algumas pessoas verem que as folhas estão morrendo, assim, ó. Secando desse jeito. E aí jogam fora porque acham que ela secou e ela morreu. Assim como a dioneia, na primavera, no início, assim que as temperaturas forem aumentando gradativamente, e forem gradativamente aumentando, elas vão acordando e vão desenvolver um jarro muito bonito ao longo aí da primavera. Tá bom? Então não joga fora, tá? O ideal é que você coloque essas plantas aqui, nesse caso, do lado de fora, no sol, independente de chuva, independentemente de sol, de granizo, seja lá o que for, cara. Deixa isso no sol. Elas vão se virar muito bem, desde que tenha água. Não deixa o substrato secar, em hipótese nenhuma. Ah, mas nasce matinho aqui, Rafael. O que eu faço também? Não precisa arrancar o mato daqui. O mato é até um colaborador pra manter a temperatura do substrato. Apenas dá uma parada pra não ficar essa coisa feia aqui. Tá igual tá o meu vaso aqui, descuidado. Mas eu deixei de propósito porque eu tenho uma abelha que está acabando com o meu substrato, que é a abelha arapua. Infelizmente, ela usa o meu musguinho pra poder construir a colmeia dela. E aí eu me lasco. Beleza, pessoal? Agora a gente vai dar uma olhada como é que funciona o interior. Vamos abrir uma pra ver quanto de inseto essa criatura aqui consegue capturar. Vamos lá, pessoal. E é aí que eu tô aqui. Eu tô aqui na minha área mesmo. Não tô fazendo nada de importante, não. Eu vou abrir uma dessa aqui pra vocês verem o que tem no meio delas. Tá? Então, fiquem atentos aí. Eu vou abrir. Peraí. Eu só não consigo fazer porque, como vocês já sabem, eu faço tudo com uma mão só. Porque o rapaz aqui ainda não comprou o tripé. Tá? Então eu vou abrir. Vou fazer uma incisão aqui e a gente vai olhar o meio das plantas. Peraí. Bom, galera. E é aí que eu consegui abrir. Tá vendo? Fiz um corte aqui. Abri ela toda pra vocês verem como esse predador é voraz. Deixa eu tirar essa tesoura daqui do caminho. Não cai. Apenas pra vocês verem aqui. Tá? Dá só uma olhada. Vamos aqui no sol? Estou de chinelo porque é a minha folga. Dá só uma olhada, cara. Isso tudo daqui... Cadê a luz? Luz, aonde você está, luz? Aqui. Isso tudo daqui é inseto. E vai mais, cara, ó. Dá só uma olhada. Ao longo desse jarro, bem onde elas entraram ali, elas ficaram presas. Foram, nesse caso, morreram e acabaram sedimentando, acabaram morrendo, se decompondo aqui dentro. E a planta se alimentou delas. Vamos ali pra sombra. Bom, aqui. E aí, acabou a alimentação. Dá só uma olhada no resultado dessa sarracênia depois de capturar muitos e muitos e muitos insetos. A julgar pelo tanto de cabeça de mosca que tem ali dentro, você imagina o quanto que essa planta esteve atarefada. Ela não faz capturar os insetos, evidentemente. Ela não vai lá e come o mosquito. Não. O que ela faz é preparar um ambiente adequado pra que o mesmo fique preso dentro de suas armadilhas. Tá bom? Se eu abrir a outra aqui, vocês também vão ver o mesmo princípio. aqui dentro, o mosquito entrou, tentou sair. Nesse meio aqui, é liso pra caramba. É muito liso mesmo. Ele tentou sair e ele não conseguiu e foi escorregando e foi ficando preso junto com os outros mosquitos. vai ser muito comum isso aqui ficar cheio até aqui a borda e em algumas situações ele cair aqui dentro e conseguir sair. Mas, como a natureza é sábia, aqui nas bordas, aqui, tem os pelinhos, esses pelinhos aqui, que vão dificultar a saída do mesmo. Vamos ver se eu consigo tirar tudo isso de inseto daqui de dentro pra você ver. Bom, e tá aqui todo o resultado da caça dessas plantas. Beleza? Com relação a plantas carnívoras, não existe outra mais voraz e que tenha tanto sucesso quanto as sarracênias. Você pode ver até algumas nepenthes que capturam muitas formigas. Mas capturar mosca e capturar borboleta e qualquer outro tipo de inseto. Variedade igual sarracênias, você nunca vai encontrar. Tá bom? Existem desde as maiores até as menores. E todas elas capturam o inseto dessa forma que eu te disse. Tá bom? Vamos voltar pra lá? Bom, pessoal, então fica aí a dica pra você que quer ter uma planta legal, uma carnívora voraz. Fica aí as sarracênias. Tá? Uma dica muito, muito, muito bacana pra quem quer cultivar uma planta carnívora muito ornamental, muito legal, muito bonita, tá? E que tem aí essa característica muito peculiar. Beleza? Tranquilo? Bom, eu acho que eu não falei de temperatura, né? Ou eu falei? É uma planta que aguenta temperaturas muito baixas e também temperaturas muito altas, desde que a umidade também esteja no talo. Tá bom, pessoal? Bom, brevemente a gente fala aí a respeito de polinização dessa espécie, mas por enquanto vamos ficar aí com a que a gente sabe, tá? Se você gostou do nosso canal, curta aí, compartilha na sua página do Facebook, dá um like aqui embaixo se você gostou. Se você tiver alguma ideia, alguma sugestão, posta aqui no nosso canal, siga a gente no Instagram, arroba universo das carnívoras e no Facebook Colecionador de Carnívoras. Tá ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima, queridos. Tchau, tchau, cultivadores. E aí, galera, o que eu disse para vocês é mais ou menos isso. dá só uma olhada. O inseto fica preso lá dentro e aí ele tenta subir pelas paredes e não consegue porque ali dentro é muito difícil de subir. Dá só uma olhada. Essas abelhas, se eu vim aqui embaixo agora e elas estão ali dentro tentando lutar pela vida, sair dali de dentro. Beleza? Se caso elas tentarem subir por aqui, é o que vai acontecer. elas vão acabar escorregando ou batendo nesses pelinhos aqui. Dá só uma olhada de novo. e aí e aí Tchau.